Olá, meninas! Hoje eu vou fazer o vídeo desse anel aqui. Olha só como ele é muito, muito bonito. Ele fica com uma bolinha aqui, sabe? Olha só, de perfil. Eu fiz o vídeo desse aqui, mas não ficou muito bem explicado. Eu vou fazer outro pra tentar explicar melhor, tá? Então, veja só como ele é lindo. Muito bonito. Achei ele muito, assim, diferente, sabe? Então, vamos lá. Nós vamos usar o fio de nylon. Esse aqui é o 30. Essas continhas, essas continhas você pode usar a miçanguinha, tá? E esses cristais, tá? E uma tesoura também. Então, olha só. Eu já cortei o fio de nylon. Eu cortei 1,20m, tá? E pintei as continhas dele com esmalte, tá? Pra que vocês possam entender melhor quando eu vou usar, né? Determinado lado, tá? Então, eu pintei um de cada cor. E vamos começar assim. Eu vou colocar... Cinco miçangas... Pra fazer o miolinho do anel da flor. Duas. Três. Quatro. E essa quinta aqui, nós vamos transpassar o fio de nylon, tá? Dessa forma aqui, ó. Coloquei quatro aqui desse lado. Aqui é a quinta. Só que essa quinta aqui, nós vamos pegar a outra pontinha do fio de nylon e passar por dentro dela também. Dessa forma aqui, ó. Ok? A gente puxa aqui com cuidado. Pra que ela fique no meinho do fio, tá? Então, forma essa florzinha. Agora, aqui nós colocamos um cristal... Uma miçanga... Um cristal... Uma miçanga... Assim. E agora, vamos pegar um cristal... E vamos passar outro fio... Olha só. Passamos o cristal... E agora, vamos pegar outro fio e passar por dentro também do cristal. Assim. Ficou assim. Agora, vamos passar esse fio aqui de dentro por dentro dessa conta aqui. Da florzinha. Passo aqui, ó. Por dentro... Dessa conta. Dessa miçanga, tá? Um fio saiu aqui desse lado, ó. E o outro desse aqui. Desse lado aqui, que é a verde... Essa daqui, ó. Aqui nós vamos colocar uma miçanga... Um cristal... Uma miçanga... E um cristal. Sendo que nesse cristal aqui... A gente vai passar um fio pelo outro. Passo esse verde... E volto com o preto por dentro do cristal. Assim. Olha só como ficou. Agora, vamos passar esse fio por dentro dessa continha aqui... Da florzinha, tá? Passamos aqui, ó. Por dentro da primeira. Ficou novamente um dentro da florzinha e um aqui pra esse lado. Pra esse lado, nós vamos colocar a mesma quantidade de contas. Vai ser uma miçanga... Um cristal... Uma miçanga... E um cristal. Sendo que esse cristal... A gente vai transpassar o fio por dentro, né? Pegamos o outro fio, que é a pontinha verde... E passamos por dentro... E passamos por dentro do cristal. Assim. Agora, nós vamos passar esse fio aqui... Por dentro dessa continha aqui da flor. Que será o preto. Aqui, ó. Por dentro desse miolinho aqui da flor. Tá vendo que ela sempre dá essa forma aqui. E um fica dentro do miolinho e a outra fica por fora. Essa por fora, nós vamos fazer do mesmo jeito. Vamos colocar uma miçanga... Um cristal... Assim. Mais uma miçanga... E um cristal. Certo? Olha só. Sendo que esse cristal aqui... Esse fio... Nós vamos voltar com aquele outro fio preto... E vamos passar por dentro do cristal. Pelo buraquinho aqui, ó. Assim. E aqui nós cruzamos. Puxamos aqui o fio. Vamos passar o verde por dentro do miolinho. Por essa continha aqui e por dentro desse cristal. Assim. Agora, nós colocamos uma miçanga... Aqui nesse fio. Um cristal... E uma miçanga. Nós vamos cruzar com o outro fio. Colocamos aqui, ó. Dentro desse outro... Dessa outra miçanguinha assim. E cruzamos aqui. Ficou dessa forma aqui, ó. Um fio saiu aqui desse lado. Passar esse fio aqui... Por dentro dessa outra miçanguinha aqui, ó. Olha só. Vamos pegar o fio e vamos passar por aqui, ó. Por essa miçanga, tá? Assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Então, um fio saiu dessa miçanga e o outro dessa outra miçanga. Ficou assim, dessa forma. Agora, eu vou com esse fio... Que é o meu verde. Vou entrar aqui, ó. Por dentro desse cristal. Tá? E ficou assim, ó. Agora, vamos colocar... Agora, vamos colocar três miçangas. Uma. Duas. Sendo que a terceira, a gente cruza os fios, tá? Coloco aqui primeiro nesse fio verde. Venho com outro fio. E entro aqui na miçanguinha. Cruzei dentro da miçanga os dois fios de nalho, tá? Aqui. Esse é o lado da florzinha, esse é o lado que tem duas continhas. Então, aqui nós colocamos uma miçanga. Um cristal. Outra miçanga. No outro fio, colocamos um cristal. E cruzamos o fio por dentro desse cristal. E ficou assim. Agora, nós passamos esse fio aqui por dentro da florzinha. Aqui, ó. Olha só, passamos essa daqui por dentro da florzinha. Ficou assim. E... Olha só, um tá saindo aqui. E o outro aqui. Desse lado aqui, nós vamos colocar uma miçanga. Um cristal. E uma miçanga. E do outro lado, vamos colocar um cristal. E vamos passar o outro fio aqui por dentro desse cristal. Desse lado, eu coloquei uma miçanga, um cristal e uma miçanga. E desse outro lado, eu coloquei um cristal. Vamos passar o fio aqui por dentro, ó. Dessa forma aqui. Ficou assim, ó. Agora, vamos passar esse fio aqui, ó. Esse fio aqui do lado da florzinha. Por dentro dessa conta aqui da florzinha. Por dentro dessa miçanga aqui. E por dentro desse cristal. Tá? Então, vamos entrar aqui, ó. E já passar aqui no cristal também. Certo? Puxamos aqui, ó. E ficou assim, dessa forma. Esse lado aqui tem duas miçanguinhas. E esse aqui tem um lado. Então, desse lado aqui que tem só uma. Que é o fio verde. Nós vamos colocar uma miçanga. Um cristal. Sim. Uma miçanga. Sendo que nós vamos transpassar o fio por dentro dessa miçanga. Então, olha só. Foi uma miçanga, um cristal e uma miçanga. Vamos pegar agora o outro fio. E vamos passar também por dentro da miçanga. Dessa forma. Ficou assim, tá? Agora, pegamos esse fio aqui e passamos por dentro dessas duas miçanguinhas. Por aqui. Aquele fio eu passei por dentro dessas duas miçangas. Ficou assim. Agora, desse fio aqui, eu pego uma miçanga. Aqui. Pego uma outra. Só que essa outra nós vamos passar outro fio por dentro. E aqui, ó. Fechamos mais uma florzinha. Agora, esse fio aqui, que é o preto, que é o mais próximo, ó. A miçanguinha, ela ficou aqui do lado do cristal. Agora, nós passamos aqui por dentro desse cristal. Assim. E colocamos uma miçanga. Um cristal. Uma miçanga. Assim. E um cristal. Sendo que esse cristal aqui, nós vamos passar outro fio por dentro dele. Assim. Pegamos esse fio aqui, ó. E passamos por dentro dessa miçanguinha aqui. E por dentro desse cristal também, ó. Assim. Temos esses dois lados agora. Esse aqui tem duas miçangas. Esse aqui só tem uma. Então, do lado que tem só uma, nós vamos colocar uma miçanga. Um cristal. Uma miçanga. E passamos o outro fio por dentro dessa miçanguinha aqui. Assim. Olha só. Você percebe que ele já tá fechando, ó. Tá vendo? Como é lindo esse anel. Agora, vamos passar esse fio aqui, ó. Que é o que já passou por uma miçanga. Esse aqui. Por dentro dessas duas miçanguinhas. Assim, ó. E por dentro dessa outra aqui também. Aqui, ó. Você percebe que as três passaram por dentro da... Da miçanga. Agora, nós vamos colocar uma miçanga. Uma segunda miçanga. Só que essa miçanga aqui, nós vamos passar o fio de volta, tá? Assim. Assim. Nós só fechamos mais uma florzinha. Agora, passo esse fio por dentro do cristal. Assim. E aqui nesse fio, eu vou colocar uma miçanga. Um cristal. Uma miçanga. E um cristal. Sendo que a gente vai passar o fio. Olha só. Uma miçanga, um cristal, uma miçanga. E agora, um cristal. Sendo que a gente vai pegar outro fio. E vai transpassar aqui dentro do cristal. Assim. Agora, vamos passar esse fio aqui, ó. Por dentro dessa florzinha. E por dentro do cristal. Ficou assim. Agora, desse lado aqui, ó. Aqui tem uma miçanga. E aqui são duas miçangas. Desse lado aqui, das duas miçangas. Nós vamos colocar uma miçanguinha. Um cristal. Mais uma miçanga. Sendo que essa miçanga, nós vamos... Passar o outro fio de volta aqui, né? Assim. Olha só. Aqui já fechou. Agora, vamos fazer a parte da alcinha do anel. Agora, pegamos, ó. Ficou duas miçangas. Pegamos esse fio aqui. E aqui, nós vamos colocar uma miçanga. Coloquei a miçanguinha. E volto aqui por dentro desse fio. Agora, vamos começar a fazer alcinha. Eu vou colocar duas em cada fio. E cruzando também com duas miçangas, tá? Aí, você vai medindo no dedo pra ver como é que vai... Quantas argolas vai ser necessário. Sempre colocar pra maior, tá? Porque quando a gente voltar, que for fechar essas florzinhas aqui do lado, ele vai diminuir um pouco. Então, o ideal é você deixar a alcinha um pouco maior do que quando você medir no dedo, tá? Deixa um espaçozinho. Coloquei duas aqui, ó, em cada lado. Aqui, ó. E agora, eu vou colocar duas aqui. Duas. Venho com outro fio. E passo por dentro de volta por essas duas também, né? Vou transpassar o fio. Olha só, transpassei o fio por dentro das duas miçanguinhas, tá? Olha só. Aí, eu coloco mais duas em cada lado. A essa mesma sequência. Duas desse lado. Duas desse outro lado aqui, ó. No outro fio. Olha só, duas em cada lado. Vamos passar duas agora. Passei duas. E volto com outro fio por dentro das duas. Assim. E aí, a gente vai fazendo até o tamanho do nosso dedo, tá? Lembrando que você faz um pouco maior. Eu vou concluir essa parte e volto pra gente terminar aqui esse outro lado. Agora, aqui, ó. No meu dedo, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer mais uma argolinha. Então, a gente coloca duas contas, duas miçangas em cada lado. Duas miçangas em cada fio. Agora, eu pego esse fio aqui e entro... Aqui nessa primeira argolinha. Entro aqui. Pego a miçanga. E passo aqui, ó. Por dentro dessa outra... Dessa outra miçanguinha aqui, ó. Assim. Puxei aqui, ó. Você vê que encaixa a outra miçanga. Agora, pego outro fio. E vou passar por dentro dessas três miçangas. Olha só. Passei por dentro das três miçangas. Puxo. E aqui, ó. Nós fechamos a alcinha do anel. Agora, vamos pegar esse fio. Vamos passar aqui por dentro desse cristal. Por dentro dessas miçangas. Das três miçanguinhas, tá? Pra fechar e completar aquela florzinha. Assim, ó. Fechei. Assim. Passei pelas três contas. Agora, eu coloco duas miçangas. E volto por dentro dessas miçanguinhas aqui, ó. Por aqui. 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 Passei por dentro dessas três miçangas. Olha só. E fechou a florzinha. Agora, eu vou passar por dentro desse cristal. Passei por dentro do cristal. Agora, eu vou passar por dentro dessas três miçangas. A gente vai fazer dessa mesma forma do outro lado, tá? Pra fechar as florzinhas laterais. Passei o fio aqui por dentro dessas três miçangas. Agora, eu vou pegar mais duas miçangas. Duas miçangas. Aí, volto por dentro dessas três. Olha só. Passei por dentro dessas três miçangas. E formou novamente. Vou passar agora por dentro desse cristal. Assim, tá? Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. O fio saiu aqui. A gente coloca por dentro desse cristal. Aí, passamos por dentro dessas três miçangas. Agora, colocamos duas miçanguinhas. Duas miçangas. E voltamos por dentro dessas aqui. Dessas miçanguinhas aqui. Passei aqui, ó. Passei aqui, ó. Por dentro dessas três miçanguinhas. Vamos passar por dentro desse cristal. Vamos passar por dentro dessas três miçangas. E voltamos novamente por dentro dessas três miçanguinhas aqui. Simplesmente, adorei esse anel. Muito lindo. Agora, aqui, a gente vai colocando por dentro dessas miçangas. Até aqui embaixo, dos dois lados. E vamos dar um nozinho, tá? Olha só. Eu puxei o fio até aqui. Os dois se encontraram. E agora, eu vou dar um nó. Tá? Você pode puxar aqui mais pro final também. Agora, eu vou dar um nozinho aqui. Olha só ele pronto. Olha só como eles são lindos, gente. Muito, muito bonito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto